Música O mangá spin-off de Amadoka Mágica, chamado The Different Story, mostra uma terminada alternativa aonde Tomoe Mami e Sakura Kyoko são as protagonistas. Nos dois primeiros volumes, descobrimos que Mami e Kyoko já foram muito amigas e lutavam juntas. Kyoko possuía outra habilidade, chamada Rousse Fantasma, e Miki Sayaka, mesmo que de outra maneira, acaba se tornando bruxa novamente. No vídeo de hoje, trouxe uma review do terceiro e último mangá. Se gosta de Amadoka Mágica, já deixa o seu like. E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Esse é o canal com a maior quantidade de conteúdo sobre Amadoka Mágica do YouTube Brasil. Obrigado! Eu sou a Lady Romanozki, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Música O terceiro mangá começa a relembrar dos últimos momentos antes de Sayaka se transformar em bruxa. E Tomoe Mami descobrindo o destino das garotas mágicas. Obviamente, após saber de tudo, ela fica desolada e sem vontade de continuar sendo uma garota mágica. Ao saber disso, Sakura Kyoko decide ir atrás dela pra conversar. E é alertada por Homura, que ao fazer isso, estaria colocando sua própria vida em risco. Mesmo assim, Kyoko decide ir. Ao encontrar Mami, ela percebe que ela pretende tirar sua própria vida. Então elas entram em uma luta emocionante e muito acirrada. E Mami pretende ir até as últimas consequências. Após muita disputa, Mami consegue mobilizar Kyoko. E então, sem pensar duas vezes, atira na Soul Gen dela. Depois da luta, Mami cai no chão. Com sua Soul Gen chegando ao limite. Logo em seguida, Kyoko reaparece e percebemos que ela usou uma ilusão na batalha. Sua antiga técnica chamada Rosso Fantasma. Com Mami sem forças pra lutar, Kyoko então deixa sua faixa de cabelo com ela. Com a promessa de voltar pra pegá-la. E assim, entra no labirinto da bruxa Octavia. Mais pra frente no mangá, Mami aparece a salvo e com sua Soul Gen purificada. Descobrimos então que Kyoko derrotou a bruxa da Sayaka. Mas utilizou a Griff Seed na Soul Gen da Mami. Depois, ela foi para outro labirinto. E sem purificar sua joia, acabou morrendo a esgotar seu poder mágico. Mami fica desolada por perder mais uma amiga. Então a Kimi Homura conta sobre seu passado. E tenta fazer com que ela junte forças para lutarem contra a bruxa Valpurtis. Aqui também, podemos ver que Mami simplesmente tem desprezo por Kyoko agora. Já que manda ele se calar e ir embora. Madoka, que estava na porta do apartamento naquele instante. Entra para ter uma conversa com Mami. Ela então revela que tinha feito uma amizade com Kyoko. E que desejava que todas pudessem ficar juntas. Madoka então, decide seu desejo para o bem de uma única amiga. Ela decide trazer Sayaka de volta à vida. E pede para que Mami não se preocupe. Porque ela lutaria em seu lugar. As últimas cenas do mangá. Mostram Homura, Sayaka e Madoka. Prestes a enfrentar a bruxa Valpurtis. E mostram o desfecho de Tomoe Mano. Que destruiu sua própria Soul Gen. E deixou uma carta para suas amigas. Dentro e contudo da carta. Destaco a frase final. Queria ter vivido com vocês. Em um mundo que bruxas não existem. Na minha opinião. Esse spin-off é um dos mais sentimentais. Superando em alguns momentos. Até a história principal. Foi muito legal saber em detalhes. Todos os sentimentos que tomou Emami. E Sakura Kyoko passaram durante toda a trama. Os combates entre elas são muito épicos. E a arte do mangá é belíssima. Juntamente com as páginas coloridas. Com várias ilustrações exclusivas. E aqui encerramos mais um vídeo. Se você chegou até aqui. Já deixa o seu like. Coloca aí nos comentários. O que você achou dos mangás The Different Story. E qual outro spin-off que ainda não falei. Você quer ver aqui no canal? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.